O Fala Carlão já vai começar aqui direto do GAF em São Paulo A gente tá numa rodinha aqui, quem tá aqui nessa rodinha é o Roberto França junto com o Sérgio Sérgio, ó, peraí, a minha cinegrafia tá aqui desse lado Sérgio, tudo certo, cara? Tudo bem, né, Carlão? Você sabe da alegria de sempre estar conversando com você aqui, viu, rapaz? Ah, a alegria é minha, Carlão, você sabe disso também, né? Pois é, e tô vendo você trocando a figurinha com esse caboclo aqui, ó Roberto França, você tá sempre presente, hein, Roberto? Bom, bom dia, encontrei o Sérgio aqui, a gente tá muito feliz O Eagro tá vindo participar do GAF, né? Então o Eagro tá colocando o seu stand, a gente vai divulgar a plataforma do Eagro Enfim, participando agora aqui dos eventos, da abertura desse evento que vai ser extraordinário Escuta, é... Por sinal, eu quero só salientar que o Bradesco é parceiro do GAF desde o primeiro GAF que tem Inclusive, o doutor Brantão foi um manageado numa das ocasiões do GAF Ou seja, esse é parceiraço fiel desde a primeira hora, né? É, Roberto, o Eagro mandando vir aqui, né? O Eagro é a nossa nova plataforma digital, a gente vai levar crédito de forma digital pra todos os nossos clientes Mas enfim, eu não vim aqui agora pra falar do Eagro, a gente tá falando da abertura do GAF E das personalidades que estão aqui, super bem representado, acho que vai ser um evento de muito sucesso O que você espera que a gente... qual que é a principal discussão que a gente vai ter aqui esse ano? Na verdade, o movimento principal é fazer uma interação, hoje, do público urbano, sabe? Com relação ao Eagro Infelizmente, ele não tem conhecimento E o Eagro tem, sem dúvida, é muito importante na vida urbana do cidadão E esse conhecimento, na verdade, é uma das principais propostas que traz o GAF Festival Pra que haja essa interação e um entendimento melhor Então, eu acho que isso vai ser muito bem tratado Nós temos hoje aqui várias autoridades Nós estamos com o Comissário Europeu Que veio pra nos assistir Que veio pra querer saber um pouco de como o agro brasileiro age também Uma vez que eles tiveram dificuldades lá com o agro deles e tal Ou seja, é um momento bom Eu acho que vai ser um êxito muito forte Eu acho que vai ser... nós vamos sair daqui O GAF Global Agribusiness Festival vai ser um divisor de águas na história dos eventos Maravilha, gente E isso aí, com a palavra aqui do Sérgio Bortoloso, presidente da Rural Essa cobertura do Fala Carlão aqui do GAF Tá só no começo Roberto, obrigado Parabéns e sucesso pra você, viu? Nos falamos aí em outras oportunidades, obrigado Com certeza É isso aí, gente Vamos que vamos O Fala Carlão só tá no comecinho Olha só, gente O Fala Carlão aqui na abertura do GAF Fazia tempo que eu não encontrava a Teca Vindamini Ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira Tudo bem? Tudo bem, mas eu tava escondida Onde você tá? Tá na fazenda? Escondida, eu tô na roça Que coisa boa, hein? Mas vem cá Que movimento bonito é esse aqui, né? Nossa, maravilhoso Tabe, eu tava conversando com várias pessoas Eu acho que a credibilidade do Plínio Todo mundo tá aqui Eu acho que eu falo que é a família Nastari Pois é, você sabe que eu cumprimentei Tirei até uma foto ali Com a dona Ruth, a esposa dele E com a mãe dele Sempre aí Eu brinquei que depois daquela foto Podia até ir embora já, né? Mas com certeza E eu acho que o Plínio Fazer agora uma coisa maior No sentido de trazer mais informação pra todo mundo Trazer o produtor aqui pra dentro Isso aqui, filho, é o primeiro Vai marcar isso aqui, ó Com certeza Obrigado, viu Teca? Parabéns aí, obrigado Prazer em vê-la, viu? Amém Teca Vendamini Fala, Carlão Global Agribusiness Forum A gente só tá no comecinho, hein?